Galera, antes de começar o vídeo eu só queria dizer que agora eu tô tendo um canal do secundário onde eu posto Minecraft São 3 vídeos por dia lá, 1 às 11, 1 às 14 e 1 às 17 horas, então passa lá Uma hora depois que sai um vídeo aqui, sai um vídeo lá, então passa lá que tá bem legal, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Galera, hoje a gente tá aqui com o vídeo de Ultimate Story Defense Porque hoje lançou aqui o novo Gear 4 Snake Man, mano E eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser ele aqui, eu quero ver as animações dele Até porque o Snake Man ele estica o braço, ele geralmente não tem mais animação tão complexa E eu tô bem curioso pra ver esse aqui, também tô curioso pra ver o status dele Então vamos ver aqui, inclusive tá a Tornada aqui na loja e eu já queria dar um spoiler pra vocês Eu peguei aqui também o Saitama e a Tornada, né, que agora o nome dela tá Tsunami E o do Saitama tá Satema E o do Luffy tá Fluffy Então é, mano, eu tô aqui com esses personagens, vou testar ele nos próximos dias Mas hoje vai ser o Luffy Gear 4, então vambora testar ele na partida Bom, vamos começar aqui, né, e eu já vou começar logo de cara com o Thanos Porque, né, mano, tem que ser assim Nesse jogo tem que começar dessa forma, não tem como começar de outra forma Então eu vou vir aqui, eu vou colocar o Thanos E agora dá pra colocar outro Thanos aqui E aí, ó, a gente já vem de lá de trás E, opa, 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 opa Já dá pra colocar o Lufão aqui, mano Meu Deus! Mano, o bichão é um bichão é potente Bichão é potente, mano Deixa até, calma, deixa até vender esse Thanos aqui, mano Que isso, mano? Vou colocar aqui, ó Ah, só pra colocar dois Tá, coloquei outro aqui, ó Eu vou parando eles, mano Eu vou parando eles, você tá louco, mano? Você tá louco? Você acha mesmo que eu vou deixar assim, mano? Não! Ó, vamos colocar agora um Thanos aqui, né Pra ir tancando, pra ir tancando os bichos Tem que, alguém tem que tancar os bichos aqui, mano Vou colocar aqui o bicho E vamos ver, ó, tá, já coloquei cinco Thanos Inclusive, seria bom eu tirar esse Thanos daqui Pra eles não fazerem tanta influência Deixar mais dos Thanos aqui, ó Aqui, o Thanos seria legal digitar ele Beleza? E aqui, é interessante ter os Luffy Mas enfim, vamos vir aqui agora E upar o Luffy pra segunda forma dele Ele tá dando 1500 dano Aí upa a terceira forma Vamos ver, ó Pra quarta forma Mano Mano, o Luffy ele é muito forte, mano Ele é muito barato até, mano Pra você colocar, tipo Não no começo No começo é meio difícil colocar ele e tal Porque, tipo, ele é bem carinho Mas, tipo, mano Rodada sete eu já tô assim, mano Nossa, agora que eu vi Rodada sete, mano O Luffy tá destruindo o bicho, mano O Luffy tá destruindo o bicho, mano Mil Bills O Luffy Destruiu Os bichos, mano Calma, deixa eu vender isso aqui, mano Deixa eu vender isso aqui Não é possível, não é possível isso aqui, não Agora, mano Agora Ué Ué Calma Você colocou uma dessas torres Nossa Tem que escolher, hein Eu não posso Ah, esse aqui eu posso Esse aqui eu posso Posso Ué, então, cadê o Muzan? Não coloquei Muzan Não coloquei Muzan Nossa, como é que eu coloquei ele? Nem eu vi Oh my god E o cego? Vamos ver aqui, ó Nossa, agora não tem como Agora não tem como, mano Pelo amor de Deus Agora não tem como, não Agora não tem como, não, mano Pronto Foi Deixa eu ter o Pau Muzan aqui Vou opar aqui, ó O Jotaro Mano, é isso, mano É isso Agora a gente vai soindo Agora a gente vai soindo Meu Deus, mano Assim a gente ganha fácil Assim a gente ganha brincando, mano Brincando Vamos ver aqui A gente vai ganhando full roleplay já, mano Full roleplay, só Nossa, o Luffy Gear 4 Snakeman Foi a melhor coisa que eu vi nesse jogo, mano Até agora, mano E o Jotaro, ele tá meio, ele tá meio né Tá meio né, né Jotaro Tá meio né, mano Vamos ver, ó Eu preciso só Que agora eu juntassem 9 mil Já juntei Então vamos ver aqui, ó 4 milzão Mano, que perfeição, mano Que perfeição, cara Olha isso, mano Nossa, eles, mano Eles brincam com o Bichal Ele brinca com o Bichal O Bichal não é nada agora pra esses caras, velho Inclusive, o Jotaro ficou bem nerfado Ele não tá mais spawnando o Star Platinum Impressão minha Faria um tempinho já que eu não tô vendo o Star Platinum aqui, mano Bom, vamos ver aqui, ó Eu preciso upar Bom, talvez eu acho que eu upi o Muzan Acho melhor eu upar o Muzan Porque ele é bem caro Upei o Muzan 12 mil, mano 12 mil A cada 2 segundos, mano E o Luffy, ele não é tão bom que nem o Muzan Mas ele não chega muito atrás, não, mano O Luffy não chega atrás, não Olha isso, mano Olha a potência dos bichos, mano Mano, rodada 24 já, mano Eu vou começar a passar tudo agora, mano Que isso, Luffy Gear 4 é literalmente o melhor personagem do jogo Tipo, ele é barato Tipo, melhor que eu falo não em questão de dano Vocês sempre confundem melhor com o que mais dá dano Eu tô falando melhor em questão de versátil Ele ataca rápido, dá um dano numa área muito da hora E dá um dano absurdo, mano Fora que ele não é tão caro Então, sim, ele é muito versátil Tipo, ele é literalmente muito versátil Acho que agora eu vou upar o Jotaro E agora eu vou upar o Jotaro 30 mil Eu vou tentar juntar aqui uns 14 mil agora Pra upar o Titã blindado E a gente já vai, mano Nossa, mano, tem como upar depois, viu O resto dos bichos aqui, mano Tem como upar depois dos Thanos Tem como upar depois muita gente, mano Olha isso Os bichos tá começando a ter uma... Ah, nem precisa, nem precisa Nem precisa upar ninguém, não, mano O Titã colossal ia tá apanhando Meu Deus, meu... A vida dele zerou A vida dele zerou, mano Não, agora não é possível Eu quero testar a próxima fase Não é possível isso, mano Caraca, mano, que up Bom, tamo aqui já na partida E agora eu quero ver, mano Tipo, eu preciso muito Juntar dinheiro nos aqui Porque eu sei que esses bichos aqui é rápido Eu quero me contar que eles são rápidos E... Bom Bom Não mentiram Eles são bem rápidos Eles são literalmente bem, bem rápidos O que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que colocar outro Thanos aqui E torcer pra que tudo dê certo, mano Legal, vou ficar sem dinheiro Vou ficar sem dinheiro Tá bom, ó Eu tô com isso aqui Deixa eu ver, ó Esse mapa é destinado a ser difícil em qualquer dificuldade Ele pode é destinado especialmente a jogadores Eu não entendi o que ele falou do resto Mas joga uma coisa bem treta possivelmente, né, mano E tá, eu vou perder de cara? Vou perder de cara Bom, esse mapa realmente é bem difícil naturalmente, já Eu não tenho nem tempo pra colocar mais personagens no jogo Mas o bicho aqui é muito rápido, mano Eu vou tentar deixar no fácil pra ver Bom, tamo no modo fácil agora Eu odeio jogar no modo fácil Porque é que nem aquele meu ditado Se você joga no modo fácil É porque você não tem capacidade de jogar o jogo Porque o jogo é pra ser jogado no normal, mano Quer dizer, às vezes não Não é pra ser jogado no fácil Mas nesse caso aqui eu não tô com a capacidade mesmo, não Então vambora, mano Vambora, vamos ver como é que vai ser Ó Os bichos tá slowed Os bichos tá slowed Tá dando mais ou menos certo agora Tá bom, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo Beleza, beleza, deu certo aqui, deu certo aqui Vamos ver Em qualquer dificuldade eu poderia destinar Especialmente jogadores com É... Jogadores de jogos atrasados Como assim? Jogos atrasados, gente Entendi Vamos ver aqui, mano Tipo, esse mapa aqui então Pelo visto é pra ser difícil Mesmo no fácil Mesmo no fácil o bagulho é difícil Porque não faz Faz muito sentido pra mim Mas, é Vamos ver aqui, ó Eu preciso Que o Thanos dê conta Tipo, eu preciso muito que ele dê conta Então vamos ver aqui, ó Ó, slowed Vai, vai, vai Outro Thanos, outro Thanos, outro Thanos, outro Thanos, outro Thanos Não vai me dar outro Thanos Dei outro Thanos Beleza Perdi muita vida Tipo, muita vida Mas no final deu tudo certo Vamos ver aqui, ó Coloquei, ó Um Luffy, um Thanos Eu precisava de alguém que deve ser slowed Eu tô quase conseguindo o dinheiro aqui pra pegar o carro de piscina Então, é Tá, os bichos aqui tem 1800 de vida Somando os dois aqui não dá 1800 Mas a arena está no caminho Já é um começo Já é um começo Já dá pra começar aqui, ó Boa, 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 boa Aqui, ó Forte Beleza Colocar outro aqui, ó Vamos colocar outro aqui Beleza Beleza É isso, mano É isso É isso, mano Conseguimos aqui se estabelecer, mano Conseguimos nos estabelecer, galera Uhul Conseguimos nos estabelecer aqui Ufa Tá, esses bichos aqui tem quantos de vida? Por favor, quem é pouca 3.750 Bom Somando tudo aqui, ó Acredito que a gente consegue Vamos torcer pra que tá tudo certo aqui Bom, vamos ver E Os bichos aqui tá mais potentes do que eu queria Eles tão bem mais potentes do que eu queria Mas tá suave, tá suave Dá pra Dá pra Dá pra Tancar, dá pra Tancar Pronto Beleza, ó Primeiro Deixar aqui, ó Em fechar Beleza, acho que assim ainda tá bom Não dá pra colocar mais um Luffy, né Não, só dois Esse aqui eu coloquei o máximo também Esse aqui eu coloquei o máximo também Beleza Juntar dinheiro a partir de agora, mano É isso É essa daqui que é a nova meta É juntar dinheiro a partir de agora Tô vendo um monte de bicho aqui E eu preciso upar o Luffy, inclusive Pronto Eu peguei o Luffy aqui, ó 1.500 de vida De dano, na verdade, que ele dá agora 2.000 2.700 de dano Beleza Esse Luffy aqui ele tá tancando sozinho Ele já tancou sozinho, eu acho Não, tancou não Tancou não Mas tá no caminho Tá no caminho pra tancar solo Eu vou deixar esses dois Luffy assim No caminho pra tancar solo Inclusive, acho que eu vou pra esse aqui de novo agora E é, mano O Luffy ele é muito bom Ele é muito, muito bom Gostei muito de jogar com ele Tipo, muito O negócio agora é ver Tipo, se eu vou conseguir passar dessa fase aqui, mano Aparentemente o negócio tá bem mais difícil Do que eu pensava que seria Tipo, eu achava que isso ia ser bem mais fácil Eu jurava que ia ser muito, muito mais fácil Mas beleza, ó Vamos ver aqui, ó O Luffy tá explodindo os bichos ali Upei o Luffy de novo 5.000 E vai lá, Luffy Boa, mano 5.000 Quase achando ele no máximo Preciso de... Mano, preciso de 150 Tipo, nem 150, mano Um pouquinho a mais Literalmente um pouquinho a mais só Já daria, mano Já daria Inclusive, eu já posso optar por uma coisa Vou colocar o Luffy Ou colocar o Muzan Vou colocar o Luffy no máximo Vou colocar o Luffy no máximo Porque a ideia do vídeo é ele E não é muito o Muzan esses caras assim, né O Jotaro, pelo menos, ele foi nerfado Eu não sei mais se eu vou continuar usando ele Já que ele não dispara no Mario Star Platinum Mas o Luffy tá aí, ó O Luffy tá aí O Luffy tá mostrando porque que ele tá aqui, mano Deixa eu vender esse Luffy aqui Nossa, mano, toda hora eu clico no chat Porque eu não vou fazer um bagulho desse, mano Vamos colocar o Luffy aqui E outro Luffy no máximo aqui já Vamos agora começar a maximizar os tantos Na verdade, acho que não vale a pena ter feito isso aqui Então, deixa ele aí Deixa ele aí Não precisa de muito dinheiro, não Vai vir os bichos aqui Eu vou conseguindo Então, tá suave O Luffy, ele vai fazer muito um trabalho de solar os bichos aqui Vai Vai, Luffy Solar os bichos aí pra gente ver Solar os bichos Vai, ó Toma Beleza Então, agora O que que eu tenho que fazer Eu vou colocar aqui, ó O Muzan E o Muzan Ele vai ser o novo solador aqui Junto com o Luffy, né, mano E aí, ó Pronto Mais um aí pra gente Vamos ver aqui, então, ó Falta 10 mil aqui O que é um pouco triste Esse aqui é um cara novo 7500 1875, tá Então, é 7500 Tipo, dá pra matar suave, velho O Luffy dá 9k de dano quase 10 Seria interessante se tivesse como pau nível do meu Luffy Seria muito interessante isso Mas só dá pra upar no jogo Não dá pra upar, tipo, no menu do negócio em si Vamos ver, ó 12 mil Já upei aqui o 12 mil E beleza Tá Mano Aquilo que agora a gente passa suave Aquilo que a gente passa suave isso aqui agora, mano A gente meio que se estabeleceu aqui A gente se estabeleceu Então tá suave Quero até ver como é com esses aqui, mano Os bichos estão vendo tudo aqui E eu tô um pouco apreensivo sobre isso, mano Porque agora eu botei no auto skip wave Porque eu tô confiando na capacidade dos bichos aqui, mano Eu tô confiando na capacidade deles, velho O Luffy dá muito dinheiro O Luffy dá muito, muito dinheiro, mano Cê é louco, mano Mas olha Mano, o dano que a gente tomou no início, mano Foi, tipo A gente precisava desse dano A gente precisava Por causa que sem esse dano aqui A gente não conseguiria, tipo Isso aqui, mano Na outra vez que eu tentei Eu morri de hit kill Então, tipo Realmente essa fase aqui Não é tão simples quanto parece Mas tá, vamos ver aqui, ó Mano, esse Luffy é incrível Ele é literalmente incrível, mano Olha isso Olha isso, mano O bicho é muito louco, mano Tá, agora pro palmuzão é 35 mil Então fica meio puxado pra mim Então vou colocar aqui, ó Vou colocar bem aqui, ó O nosso queridíssimo também, ó Nosso queridíssimo Muito perto do carneide Muito perto do Thanos Tá Então vou colocar ele aqui, ó Vou colocar ele bem aqui Beleza Aqui Isso não tá muito perto do Thanos, né Isso não tá muito perto do Thanos não, né Preciso de 14 mil Mano Que perfeito A gente vai conseguir fazer tudo o que a gente queria, véi Ok, voltamos aqui na rodada 30 já E eu coloquei o Luffy Gear 4 aqui na frente Só porque eu tava meio impaciente Pra os bichos chegarem lá atrás E o Luffy aqui já dá um apoiozinho pra gente A derrotar os bichos E ganhar um pouco de dinheiro mais rápido Mas bom, a gente tá aqui na rodada 30 Inclusive deixa eu tirar esse Luffy daqui Porque eu acho que agora Ele vai ser mais útil aqui atrás De novo, né E bom, tamo na rodada 30 aqui Eu acho que eu já fiz tudo o que eu queria fazer E agora Ué, não tem boss? What? Não tem boss Bom Ahn 18 mil de vida Só os dois Luffy já dão um contorno nesses caras Bom, é isso aí Ganhamos Luffy é perfeito É isso Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau